Noite desta terça-feira estamos aqui no Centro Cultural Tião Dantas acompanhando a diplomação de 11 vereadores do município de Brasileia, prefeito e vice-prefeito aqui do município. Realmente muita gente, o Centro Cultural completamente lotado. Nesse momento nós vamos ouvir as pessoas, vereadores, as autoridades que participaram e foram diplomados na noite desta terça-feira aqui no Centro Cultural Tião Dantas. Olha, pra mim eu fico até sem palavras, né, estar nesse momento aqui dando essa entrevista a vocês. Porque nesse momento aqui eu estou sendo diplomado pela terceira vez pelo meu município, no qual duas vezes foram de vereador e agora sendo diplomado como vice-prefeito do meu município. Pra mim é uma honra muito grande em poder estar aqui hoje, juntamente com a Fernanda Sem, recebendo essa homenagem. Não só a homenagem, mas um título que Brasileia está ganhando. Não é o Carlinho que está ganhando esse título. Esse título aqui eu dei hoje, eu dediquei hoje ao povo de Brasileia, na hora em que eu gritei aqui bem alto, por Brasileia. Porque na realidade esse título é de Brasileia. E o Carlinho está aqui juntamente com a Fernanda, sendo titulado como vice-prefeito, pra que nós consigamos aqui no município de Brasileia almejar e conseguir realmente fazer o melhor por esse município que tanto está sofrido. Município que há quatro anos vem passando por decadência, passando por várias dificuldades, que nós sabemos quais são elas, mas que nós temos todo o interesse, que nós temos toda uma dedicação e toda uma boa vontade pra resolver os interesses de Brasileia, do povo de Brasileia. Como é o nome e a disposição pra concorrer nesse pleito, pra juntos, imbuídos num só sentimento, que é o sentimento de uma Brasileia melhor. E eu quero agradecer a minha família, aos meus filhos, a meu esposo, meus pais, meus irmãos, ao meu partido, a coordenação de campanha, a todas as pessoas que estiveram conosco durante a campanha eleitoral. As pessoas que abriram as suas portas de casa, aceitaram o projeto da Frente Popular, receberam o projeto da Fernanda e do Carlinhos, e que nós somos muito bem tratados durante o processo eleitoral. Parabenizar a todos, né? Parabenizar os vereadores, os 11 vereadores eleitos. A Câmara, o Legislativo, são poderes diferentes, são poderes paralelos, mas são poderes harmônicos. Pelo bem de Brasileia, pelo bem do nosso povo. Eu gostaria de dizer à população de Brasileia que espere da nova gestão, que espere a partir de 2017, muito trabalho, muito trabalho. Vamos trabalhar incansavelmente por uma Brasileia melhor. Vamos estar com a nossa equipe, com os funcionários sendo valorizados, respeitados, e ter uma Brasileia para que todos os cidadãos tenham orgulho da nossa querida e amada cidade. Sim, é um momento importante. Hoje nós tivemos aí, na sexta zona nós temos três municípios, Brasileia e Epitácio-Holândia e Assis Brasil, e hoje o segundo foi realizada a diplomação. Diplomação dos candidatos a vereador, eleitos e também da prefeita, e assim como também do vice-prefeito. Lembrando que a diplomação é um ato que tem o significado de a justiça eleitoral trazer a palavra àquele eleito e dizer a ele, assim também como à população, de que aquele candidato que está sendo diplomado, ele recebeu o voto do povo, recebeu o voto da população, razão pela qual ele está apto a tomar posse para o cargo a qual ele concorreu. Pois é, Edvaldo Souza, você viu aí todas as pessoas recebendo o diploma da justiça eleitoral aqui no município de Brasileia. São 11 vereadores, a prefeita e o vice-prefeito, que foram diplomados na noite desta terça-feira. Do município de Brasileia, Almi Andrade, para o Gazeta Alerta. Obrigado.